Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Recado de uma entidade. O moço que nos conta esse relato tem 24 anos e mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Diz ainda que na casa dele só mora ele e a mãe. Gente, se estiverem ouvindo um barulho, aí é chuva. Resolveu chover pra caramba aqui em Rio Preto. Ainda bem, porque estava precisando. Aqui é muito seco e calor, então a chuva é bem vinda. Mas ela resolveu cair agora que eu vou gravar. Espero que não atrapalhe. Voltando ao relato, isso aconteceu com ele há uns 4 anos atrás. Ele disse que vale a pena frisar que aconteceu numa época meio conturbada da vida dele. Porque ele estava saindo de uma depressão forte. Ele estava naqueles momentos em que você fica se perguntando, Poxa, o que eu vim fazer na Terra? Qual a minha missão aqui? What the fuck eu estou fazendo aqui? Ele diz ainda que essa tal entidade, ele não sabe se era boa ou se era má. Porque ele não tem muita vivência com esse lado sobrenatural, ele não sabe identificar, ele não sabe muita coisa a respeito disso. Então, uma certa noite, a mãe dele foi dormir na casa de uma irmã dela. Ou seja, na casa da tia dele. E ele ficou sozinho em casa. Como de costume, ele foi lá assistir um pouco de TV até dar um sono. Aí a hora que o sono chegou, ele saiu da sala e foi para o quarto, para se deitar. Parecia uma noite como qualquer outra noite. E diz que vale lembrar também, bem que ele é daqueles que deitou para dormir agora, só acorda no dia seguinte. Ele não costuma acordar no meio da madrugada. Mas nessa noite foi diferente. Ele abriu os olhos no meio da madrugada, e ficou com aquela sensação de que não sabia se estava dormindo ou acordado. E além de tudo, ele costuma dormir com as luzes todas apagadas. Ele estava lá deitado de bruxos na cama, e como estava com os olhos abertos, ficou lá olhando para o lado assim. Quando ele reparou uma silhueta humana, parada na frente dele, estava em pé ali, bem à frente dele. E reparou também, que aquilo que estava ali, era mais escuro do que o escuro do quarto. E de repente, como num passe de mágicas, ele se viu num lugar, num outro lugar, totalmente diferente, mas um lugar muito bonito. Era um campo, com uma grama bem verde, bem baixinha. E ele só conseguia ver uma árvore bem grande, no canto assim, na diagonal direita da visão dele. Era uma árvore realmente grande, muito bonita. Era um dia lindo, ensolarado, e ele sentia uma paz, uma tranquilidade, um bem estar muito grande ali. E ele caminhava em uma passarela de pedras, que cortava todo aquele verde, e parecia ter fim naquela árvore. E enquanto ele caminhava, vagarosamente, em direção àquela árvore, ele escutou uma voz masculina, que falou com ele. Sabe qual é o verdadeiro sentido da vida? A interação com a natureza. Foi então, que ele voltou para a cama dele, e continuou vendo aquela silhueta escura. E aí, aquela voz falou novamente. Jô 663. Na hora, ele já ficou arrepiado, né? Mas ele continuou olhando para aquela silhueta. E pouquinho tempo depois, a voz falou. Posso me deitar com você? E ele respondeu. Sim, claro! E foi um pouco para o lado, assim, para aquilo deitar com ele. Claro, né? Você está vendo uma silhueta preta lá no seu quarto, escuta uma voz e tal, pede para deitar com você. Mas é claro! Que entidade! Deite aqui do meu lado! Tem que ter coragem, hein? Ou sei lá, ele estava meio, né? Meio em transe, assim, não sei. E aí, ele sentiu que aquilo deitou na cama, com ele mesmo. E no mesmo instante, ele sentiu um arrepio muito grande. Diz que o corpo dele formigava. Ele não conseguia se controlar. Era uma mistura de sensação de felicidade com agonia. Diz que é uma coisa que ele nunca vai conseguir explicar. É uma coisa que ele nunca sentiu antes. E acha que não vai ser fácil alguma coisa fazer ele sentir isso novamente. E ele ficou com aquela sensação ali por alguns minutos, até que pegou no sono de novo. Ele diz que não conhece muito de religião. Então, ele não sabe direito o que pode significar Jô 663. Diz que ele foi até procurar na Bíblia, mas não achou, assim, algum resultado muito satisfatório. E ele gostaria que eu explicasse para ele o que isso significa. Bom, eu fui dar uma olhada na Bíblia pelo que ele falou aí. Primeiro eu pensei em Jó, capítulo 6, versículo 63. Mas não encaixa em Jó. Então, como ele diz aqui que não falou Jó, falou Jô, eu pensei em João. E João dá. João, capítulo 6, versículo 63. Aí sim a gente tem. É um trecho onde Jesus diz. Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, o recado que se tem neste versículo é tipo, cuide do espírito, porque a carne vai ficar aqui. O que a gente precisa dar importância é para enriquecer o nosso espírito. É por isso que estamos na terra? Seria isso? Qual o significado? Por que eu estou aqui na terra? Porque você precisa cuidar do seu espírito de várias formas. seja com crescimento de aprender a perdoar, amar as pessoas, aprender a conviver, aprender várias coisas de evolução do ser humano, sabe? Então, você precisa recrutar o seu espírito. Porque a hora que você morrer, esse corpo ficou para trás. Vai ser enterrado, queimado, o verme vai comer, acabou o corpo. Você tem ali alguns anos aqui, boa. Só que o seu espírito fica. E daqui ele vai para outro lugar, ou vai voltar, ou ele vai continuar. Então, você tem que cuidar do teu espírito. Lógico, se você não cuidar da saúde também, você vai ter menos tempo aqui ainda. Mas assim, a grande importância e o grande significado de estarmos aqui na terra é para aprender e elevar o nosso espírito. Segundo Jesus Cristo aqui em João 6, versículo 63. Então, será que esse seria o complemento do seu recado? Que o sentido da vida é a interação com a natureza? É espírito? É elevação? Não sei, eu vi isso aqui, não sei. Talvez se alguém aí tenha mais esse Jô663, pode significar alguma outra coisa que eu não tenho conhecimento. Se alguém sabe, deixa aqui nos comentários para ajudá-lo. E se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! Tchau!